Música Não quis contar os gols do campeonato gaúcho, que ele considera obrigação, olha lá. Luiz Juárez, atenção, saiu o goleiro, bateu o primeiro! Gol! Demanda, um certo tempo. Vem pro ataque Ferreira, e ele, e ele, e ele, Soares, senhoras e senhores. Gol! Foca atrás, Reinaldo, ele pega bem na bola, cruzamento dele é rápido, Soares, 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 Soares. Gol! Gol! Adivinha! Diogo Barbosa, pro Ferreira, pro Diogo, tudo isso, de primeira, Soares, limpou, vai bater pro gol, Soares! A bola lá pra dentro da grande era, foi passando por todo mundo, Ferreirinha dominou com a canhota, colocou, atrás, Luizito Soares! Cruzamento na entrada da pequena área! Gol! E o Thiago Santos despacha pra frente, Guilherme Lacerda, se complicou, olha aí, Luiz Soares, ajeitou, bateu pro gol! 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 E o Thiago Santos despacha pra frente, Guilherme Lacerda, se complicou, olha aí, Luiz Soares, ajeitou, bateu pro gol! Gol! É do Grêmio! Olha o Bitello pedindo, de um lado o Bitello do gol pro Soares, é pro Soares, chegou, bateu, gol! Gol! Adivinha! Autoriza a voada, hein? Luiz Soares correu pra bola, bateu! Gol! Lançamento buscava o Luizito, Lincoln vacilou, Luizito fez a vinta, Luizito! Gol! É fatal! É o Facinora! Ele é brutal! É o Pistoleiro! Ele é brutal! Gol! Gol nada aqui, o time do Grêmio! Bitello! Por baixo, Luiz Soares! Gol! 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 Procurou o Bitello, ele sim, é quem conduz, agora cruza, a defesa, atira, vem o rebote! Gol! 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 Luizito pegou, foi pro X1, dobrou a marcação! Voltou, arrumou, bateu pro gol! Aço, 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 de gênio, de craque, de diferenciado! Passe pro Natan, Luizito Soares abriu com o Reinaldo, dominou com a canhota, Luizito já passou, Luizito! Gol! Chegamos a marca de 20 minutos, olha o Reinaldo, o tapa do Reinaldo pro Luizito, será? Será? Bateu e fez! Soares, Vilha Sante, clareou, enfiou pro Soares dentro do área, bateu de bico, gol! E sai do 2x3 pro 4x3, um passe do Vilha Sante! Pôs os dois dedos na cabeça, dizendo assim, na cabeça, gente, cabeça, gente! Mas ele errou nessa gente, saída errada, no abafo, a bola voltou pra Luizito! Gol! Vacilo ali do Luizito ter abandonado o lance, ele toca agora na esquerda, recebe de volta, Luizito Soares! Gol! E finalizado com a perna direita. Olha a bola enfiada pra empatar! Suares! Gol! Reinaldo, Luizito, Luizito correu, perna direita, bateu pro gol lá dentro! Cobrança de falta, ele correu, e o Rocher de novo, o Rocher! Lançamento longo é pro Soares, cara a cara tá na área, limpou a marcação, bateu! Júri, a sobra do Soares! Gol! Bessozzi, a enfiada de bola pro Soares, pro Soares, deu uma acabadinha! Gol! É Grêmio! Ferreira ajeitou, puxa pro meio pra finalizar, Ferreira bateu pro gol, teve desvio! Olha a sobra, Luizito Soares, driblou o Soares, bateu! Gol! É do Grêmio! Tá bastante exposta, vai lá Luiz. Ferreira, beleza de bola, Luizito Soares! Gol! É do Grêmio! É dele, Luiz Soares! Já fez dois, tem tabela, Luiz Soares, cara a cara, bateu pro gol! Gol! É do Grêmio! Triplete, hat-trick, três, três! Série aqui, negócio de ficar, o negócio é Libertadores, olha o Natan, vem Grêmio, Luizito, bateu, colocado lá dentro! Gol! Gol do Grêmio! É do cara! É do Pometa Soares! Bom passe pro Luizito Soares, tem total liberdade, pode fazer o primeiro dele no Maracanã, passou pelo Fábio, vai fazer um golaço! Gol! Autorizado o Uruguai, Soares partiu, bateu, com cavadinha, golaço! Gol! 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 Obrigado.